Tudo bem aqui, ó? Maravilha! Vamos agora para o segundo candidato, ele que tem nome de guitarrista, que tem nome de um dos grandes guitarristas da história da música mundial, que é George Harrison! George Harrison! Ei, George Harrison, vai cantar o que na banda do grafite aí, velho? Tá, Nando Reis. Nando Reis. Nando Reis. Que ontem arrebentou na ferraria Sousa Pinto com Frejá. Vamos lá, então. Manda ver! Vamos lá, galera! E eu acordo preocupado com as providências, como uma conta no banco, e eu não tenho dinheiro para pagar. Isso me aflige, atrapalha, faz com que eu não me dê conta. Toda coisa que eu deveria cuidar. Isso! Isso me diga! Isso me diga! E você ainda gosta de mim? Porque, 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 porque eu gosto, isso não deve ser assim, tão ruim, tão ruim. Eu torce! E os meus filhos eu sinto saudade. Eu tenho medo que ele vá, pedra que eu não sinto a mesma coisa que ele sente por mim. Pego o meu carro pela foto, uso o sapato Por força do meu pai, dizer que não me diga Se você ainda gosta de mim Porque se você eu gosto Isso não deve ser assim Tão ruim Há quanto tempo eu conheço você Há quanto tempo eu ainda vou pensar E eu me dependo do que eu não entendo Eu me dependo do que eu não entendo Você sabe que isso é meu amor Valeu, graças Tchau Tchau